A Argentina apresentou quinta-feira queixa contra companhias petrolíferas britânicas e norte-americanas que operam nas Ilhas Malvinas, um arquipélago no Atlântico Sul reivindicado por Buenos Aires que integra o Reino Unido desde 1833. Segundo a denúncia, há um mês que as petrolíferas procedem a operações de exploração na plataforma continental argentina a partir de uma plataforma offshore localizada a 200 km a norte do arquipélago. A Argentina tem condições para executar uma ação legal contra quem, sem autorização do Ministério da Energia, está a levar a cabo ações de busca e exploração. Igualmente, na quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu ao embaixador John Freeman explicações sobre o conteúdo das denúncias divulgadas na semana passada pelo site inglês The Intercept, segundo as quais Londres levou a cabo contra a Argentina um programa de espionagem eletrónica entre 2006 e 2011. O mais espantoso é o nível de ameaça que a Inglaterra tem contra a Argentina. Entre 2006 e 2011, a Argentina foi declarada, juntamente com o Irã, o principal alvo da espionagem britânica. A descoberta de petróleo fez aumentar a tensão na disputa pelo controle do arquipélago depois de há 30 anos forças argentinas terem invadido as ilhas. Numa breve guerra entre Londres e Buenos Aires, morreram 600 soldados argentinos e 255 britânicos.